Normalmente as meninas pedem para afinar a cintura, tá? E aí o fotógrafo normalmente vai lá e faz assim, ó. Clica aqui e puxa assim para afinar. Só que o que acontece? Assim como afina a cintura, também deforma o espelho ali atrás. E a gente tem aqueles famosos erros de liquify. Como é que faz isso sem deformar o fundo? Muito fácil. Eu venho aqui, ó, em cima, ó, na ferramenta freeze, que em inglês é congelar. E eu marco tudo que eu quero trancar, olha só. Ele está congelando toda essa área. Então toda essa área aqui, se eu mexer, não vai mexer, olha só. Está vendo? Ó, ó como ficou paradinho o espelho. Que beleza, hein? E aí eu vou lá, faço as modificações que eu quero na área que eu quero mexer. E o espelho segue igual. Olha lá o resultado, ó. Tá? Olha o meu espelho. Tchau. 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 Obrigado.